A Santa Casa de Presidente Venceslau vai suspender a partir de amanhã novas internações na UTI. Segundo o hospital, o serviço vai passar por um período de reestruturação e será realizada uma revisão de custos. O prazo inicial para esse trabalho é de 60 dias. Nesse período, a UTI da Santa Casa irá fazer o primeiro atendimento para estabilizar o quadro clínico do paciente que apresentar maior gravidade. Depois, esse paciente entrará na Central de Regulação de Vagas do Estado e deverá ser transferido para outro hospital. A UTI da instituição conta com seis leitos, sendo quatro para o SUS e dois para convênios e particular.